Olá pessoas de R2, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo Mais um GTA estranho para vocês Um GTA de tropa de elite Que é isso assim, isso é um jogo de tropa Meu Deus, a roupa dele já é tipo Onde da seleção do Brasil só conversam traços Ah, até tem tipo de fitas nos dedos Sim, R2 Sim, R2 E agora o departamento vai carregar de novo Oh Ok, já está Temos Jogador Aqueles são euros invertidos, que coisa mais estranho Jogador, vida no máximo Colete no máximo Invencibilidade, ON Competências, resistência no máximo 100%, claro Então, para sermos colada Para sermos colada, sim Aparência, selecionar outro personagem Big Smoke Sweet Rider Sweet Roupas Ah, devemos escolher as roupas todas Tem máscaras Membro das balas 1 Torcedor do Corinthians Jesus Jesus Correcidor do Flamengo Ai é mesmo Que buzo Acho que vai ser assim Por que não Tatuagens Posso para tatuagens Eu fiz bosta Armas O que é isto? Ai não pode Ah, não pode Agora temos uma patena Jaguar ou Jaguar Ok, e se for Um posse Oh sim estamos no P Mas não temos pessoas Não tem nada Mas é assim Isso é estranho Ninguém vai ser ativo Que vai ser ativo Que vai ser ativo Que vai ser ativo Que gigante Nós já chegamos aqui para os pontos de encontro Que vai ser ativo Ah, eu vou chamar Tipo, eu vou pittar, ok Mas eu vou chamar um carro Vamos criar o nosso gangue Podemos imitar Oh nossa aqui deu as missões. Podemos escolher a missão que nós temos. Minijogos. Duality. BMX. Charger Melon. Ah, posso passar a pântula de Pinticronon? Onde é que eu estou? Bem, parece que o jogo travou. Mas sim, eu vou perceber como é que é o GTA Tropa de Elite. Espero que vocês tenham gostado desta joinha dos Camelo Brasileiros. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like, de comentarem e subscreverem ao canal. E se vocês quiserem mais vídeos de GTA estranhos, não se esqueçam de deixar também nos comentários sugestões de alguns que caem. Não se esqueçam que eu já tenho alguns planeados, mas se conhecerem algum que eu talvez não conheça, já sabem. Até a próxima vídeo pessoal, até a próxima e até mais. Um beijo.